Fala meus queridos, e aí, como é que vão vocês? Eu espero que bem, bora ficar bem, né não? Galera, videozinho rápido ensinando a vocês como é que faz um chaveiro do Super Homem, rapaz! Eu aqui que já vendi vários desses chaveiros, tá bom? É uma boa, é bem interessante. Aí eu vou estar ensinando a vocês a fazerem o... a chaveiro principal do biscuit. Daí você pode tirar molde, você pode vender, pode dar de presente, eu também já dei vários de presente. Isso aqui é muito legal e como fica bonito, né? Muito bonito esse chaveiro do Super Homem. Eu espero que vocês gostem, tá bom? É um vídeo aí bacana, eu fiz até um tempinho atrás, tô aqui trazendo novamente. E tá aí, você vai poder fazer o seu chaveiro do Super Homem, que é um herói sensacional. Já gostou dessas ideias? Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, se você tiver alguma dúvida, se quiser falar comigo, fazer alguma encomenda, tá bom? Então bora parar de enrolação e bora começar a aprender o nosso chaveiro agora. Simbora, simbora gente bonita, veja só o que eu tenho aqui. Isso aqui, meus queridos, vai ser um pentágono, beleza? Eu peguei, amassei o biscuit, tá bom? Olha só a finura dele. O chaveiro vai ser um pouco maior. Mas por enquanto, galera, o que eu faço? Eu vou desenhar, como eu disse, um pentágono aqui. Um pentágono, galera, tem cinco lados. Provavelmente você já sabia disso, mas tem pessoas que não sabem, às vezes um cara mais jovem. Então, a gente tem que falar. E se você não sabe o que é pentágono, não fique com vergonha não. Não existe vergonha na ignorância, existe vergonha em você rejeitar o conhecimento. Quase artista. Então aqui, beleza, eu tô cortando aqui na moral. Depois a gente pode dar uma ajeitadinha nessas rebarbas. E eu vou fazer uma figura assim. Olha só, olha só que legal. Olha só o super-homem chegando. Olha só. Mas tá grande o chaveiro, hein? Vou ter que reduzir isso aqui. Vamos lá, gente bonita. Como é que eu faço agora? Agora eu vou pegar aqui agora uma cobrinha, tá bom? Agora eu vou fazer a parte em vermelho. Oxê, meu irmão, você tá com o amarelo. Sim, rapaz. Mas é porque depois eu vou pintar em cima pra não borrar o vermelho. Você vai entender. Eu vou facilitar a nossa vida e depois é só pintar. E agora eu vou fazer uma borda aqui, galera. Perceba a facilidade do negócio. E evidentemente eu vou ter que ter um cuidado pra vir aqui, ó, nesses cantinhos. E juntar aqui assim. Então venho com cuidado fazendo todo esse contorno aqui, ó. Olha só que beleza. E você tem que deixar tudo rente, tudo direitinho. Ok, ok? Dá uma minha dica para meus grandes inscritos. Galera, algo que ajuda demais e é muito bom é você pegar uma aguinha. Olha só, tem água aqui. Eu chego com uma esteca. Essa esteca aqui tem uma voltinha. Pode ser também um palito de dente. Você pode juntar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Você junta com cuidado. E aqui em cima também é muito importante, tá vendo? Você juntar e ficar tudo direitinho, ficar tudo bonitinho. Passa o dedo pra alisar a fim de mesclar uma parte com a outra. Ok, ok? Simbora agora, galera. Pra parte do S em si, que é a parte que a gente mais se embola, né não? Eu mesmo, quando criança, pra desenhar esse S do Super Homem. Ixi, que saia um bocado de coisa menos um S. Pra isso, eu vou pegar aqui, ó. Veja só, parece uma banana. Então, eu boto aqui assim, mais ou menos, ó. Perceba que ele vem a cá um pouquinho e eu junto ele aqui. Bem tranquilo, bem fácil. Pega aí sua esteca de novo ou seu palito de dente e já pode juntar aqui, tá bom? Fique bem tranquilo, bem fácil pra juntar e ficar tudo legal. A mesma coisa você faz aqui desse lado também, tá bom? Agora então, galera, eu pego outra banana e ponho aqui assim, tá bom? Perceba que é nunca algo reto que eu ponho, é sempre fazendo uma curva. E aqui, galera, você tem que juntar e fazer essa voltinha que dá o S, tá bom? Por isso que essa ferramenta que eu tô usando, que ela já tem uma voltinha, é muito boa. Ela ajuda realmente um bocado. Mas se não, se você não tiver, galera, isso não te impede não, tá bom? Você pode dar algum jeito aí, usar seu dedo, ou você fazer sua ferramenta em dura epóxi, já pensou? Ou vai no seu dedo mesmo aí, seu dedo mágico, pode dar certo. Aí vem aqui, ó, eu posso também juntar aqui, deixar essa parte aqui vago. Aqui vai ficar esse triângulo sobrando mesmo, beleza? Agora, galera, eu vou pegar aqui um pininho e pôr aqui embaixo, tá bom? Boto aqui embaixo, mais ou menos. Pego aqui de novo a minha esteca e venho aqui. Galera, a esteca é muito importante, ajuda demais, viu? E como ajuda. E agora isso aqui, não sei se vocês já perceberam, é a parte de baixo do S, tá vendo? Aí eu venho, ponho aqui. Agora, galera, nessa partezinha que a gente pôs aqui, tem meio que uma bola maior aqui no S, beleza? Então, você já pode juntar essa parte aqui, deixar ela maiorzinha, tá vendo? Como eu tô fazendo dessa maneira. E já junta aqui, já cola com essa parte. Assim, ó, galera, uma questão bem interessante. Onde o S tangenciar a borda, onde ele bater, você tem que unir a parte do S com a parte da borda, beleza? Aí fica bem mais interessante. Agora eu vou vir com a parte de cima aqui do S, tá bom, galera? Ela vai tangenciar pouco essa parte aqui. Aí ela dobra aqui direitinho, meus queridos, beleza? Bota aqui, já dá uma juntadinha. Chega aqui, tira um pedaço. E agora, como já não bastasse, o super-homem ainda tem um Szinho todo estiloso. Aí eu ponho meio que uma bolinha aqui, beleza? Porque esse S vai ter meio que uma arrebitadinha nessa parte. Aí eu venho aqui, ó, e faço. Deixo um triângulo aqui em cima. Aqui fica o espaço vago de um triângulo. Aqui eu venho, dou mais uma acentuada cá, deixo essa parte reta. E aqui também, ó, eu deixo reto essa parte aqui. Tenha sempre, galera, uma referência desse S ao seu redor. Porque não é simplesinho, não, vou, é, dá um pouquinho de trabalho. Eu mesmo me perco direto pra fazer esse S. Mas, ó só, já dá pra ter uma ideia de como é. Agora eu tenho que ver o que tá estranho, o que eu posso ajeitar, por exemplo. Isso aqui eu posso aumentar mais, veja só. Eu posso trazer um pouco mais pra cá, pra cima, essa parte do S. E aí eu vou ajeitando aqui, mas o modelo já é esse. Aí eu venho aqui e vejo essa parte aqui, eu tenho que fazer ela que circule mais. Isso aqui com calma, galera, põe uma musiquinha aí pra você ir ajeitando. Veja aí qual referência de S você quer ter pro seu Superman, super-homem. E a gente já volta pra pintar e terminar isso aqui, ó. Aí, meus amigos, ó só como é que vai ficar aqui. Ô, quadratita, mas você não disse que ia pintar? Calma, porque esse vídeo aqui eu fiz antigo. Aí agora eu tô já com chaveirinhos prontos, que eu queria fazer os chaveiros, né? Aí eu fiz em biscuit, depois tirei várias réplicas em resina. Galera, a pintura aqui é uma das partes, assim, mais fáceis. Se você conseguiu fazer o contorno do S, a pintura vai ser fichinha, cara. O que é que você vai fazer? Sabe a parte amarela que tá pra dentro, né? Que o S tá todo amarelo? Tudo que tiver pra fora você vai pintar, tá bom? Você pega um pincel bem fininho. Deixa eu dar um exemplo aqui de pincel que eu uso. Cadê? Meu Deus, sumiu! Aqui, ó, esse pincel aqui é show de bola demais. Olha só o tamanho dele. Tá vendo? Olha o tamanho desse pincel. E aí eu venho aqui com cuidado e vou passando o vermelho em toda essa parte. Inclusive, aqui no fundo, tá bom? Isso é importante. Se você quiser fazer um chaveiro, né? É bom você furar aqui, né? Inclusive, você pode até comprar esses... Esses... Eu esqueci o nome disso, cara. Como é que é o nome disso aqui? Esses colarezinhos aqui. Com certeza o nome não é esse, o nome técnico. Essas correntinhas, bem melhor. Melhor que colar, coxa. Abre aqui, ela já vem assim. Normalmente você compra um bocado. E não é caro, pessoal. Acho que é uns R$3,00. Olha que eu tô em Salvador, que é uma grande metrópole, né? Aí aqui eu fecho e tá pronto, cara. Seu chaveiro já tá pronto e já tá muito legal. Eu, inclusive, uso um chaveiro desse. Eu gosto muito do Super Homem. Eu saio por aí com esse chaveiro, né? Uma dica. Passa verniz, tá bom? Passa verniz, porque assim vai dar uma durabilidade maior pro seu chaveiro. E esse aqui é até de resina, que eu tirei molde. E é legal que você pode tirar molde e fazer de vários jeitos. E aí, galera? Gostou do vídeo? Achou interessante? Então deixa aí o seu gostei, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto demais, meus parceiros. Me segue lá no Insta pra você falar comigo. Na medida do possível, eu sempre respondo. Eu sou muito grato a todos os meus inscritos. Valeu, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. E tchau, meus queridos. Fiquem aí com o Super Homem, rapaz. Eu tenho super inscritos.